Esse faz o LNews aqui agradecendo as pessoas que indicaram fazer ele, tá? Deixa eu pegar aqui as indicações que foi do Alan, o Bitcoinheiro, Kirk, o Ferreira M32, o Marlon e o Ghost Punk, galera. Então acho que vamos começar pela parte interessante aqui, que é um vídeo aqui que a gente pegou lá no Discord, tá? Que é a página, que é essa página aqui, eu não sei se eu posso falar ela ou não, mas ela está aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, 500, ó, vamos lá, vamos dar play aqui nesse vídeo, vamos ver como é que ficou lá. 529 mil pessoas trabalhando de carteira assinada, para 1 milhão e 100 mil pessoas dependentes do Bolsa Família. O Maranhão é o segundo pior estado no ranking do IDH, à frente só de Alagoas. O Maranhão tem o pior déficit de médicos do Brasil. Cara, são 8 médicos para cada 10 mil habitantes. O IBGE aponta o Maranhão como estado com mais pessoas na extrema pobreza e 10 cidades na extrema pobreza. O Maranhão tem a menor renda per capita de todos os estados brasileiros. 71,14% dos maranhenses votaram no Lula. 28,8%. Isso aqui eu consigo entender, porque é aquela parada que eu falei para vocês antes. É, está em 120p, né? É. Cara, estava assim o vídeo no Twitter. Isso aqui eu entendo, né? Que foi o que a gente comentou antes. O primeiro cara que chegar lá, oferecer para um povo mais pobre e qualquer miséria, os caras vão aceitar. 86 votaram no Bolsonaro. O Maranhão é o estado mais deficitário do Brasil. Em 2022, pagaram 6,6 bilhões à União e receberam 21,4 bilhões. Cara, isso aqui que eu acho muito foda, cara. Eu acho que qualquer estado do Brasil que é deficitário tinha que fechar. Tinha que fechar. Tinha que pegar as pessoas dos estados deficitários, levar elas de alguma forma para os estados que dão algum tipo de dinheiro, entendeu? E tirar essa galera de lá. Porque, cara, qual que é a moral do governo manter um estado deficitário? Qual que é a moral? Na verdade, eu sei qual é a moral, né? Cara, é para ter um curral eleitoral, né, irmão? É para ter um curral eleitoral. É para chegar a galera lá e falar assim, cara, eu vou te dar 5 quilos de mortadela. E o cara vota no cara, meu. Porra. Eu acho que tá explicado, né? Eu acho que tá explicado, né? Por que que o Maranhão é uma aposta completa em quase toda a sua totalidade? 20 e poucos anos de PT, irmão? Porra, não tem economia que tanque, hein? Assiste nas suas escolhas políticas erradas. É, não tem os créditos aqui da pessoa, tá? Mas a página que postou foi essa aqui, tá? A página que postou foi essa aqui, tá? E vamos dar uma olhada aqui, cara. Eu tenho mais notícias aqui, tá? Não queria só mostrar esse vídeo, mas nós temos aqui, ó, cara, gasolina. Deixa eu botar a minha cabecinha para o outro canto. Eu gosto de deixá-la aqui. A gasolina sobe 0,7% na semana e chega a ser vendida a quase R$8,00 o litro em São Paulo. Já tem alguns dias essa notícia, né? Já tem aí três dias atrás essa notícia aí, tá? Mas não tem problema, galera. Deixa eu só ligar aqui novamente a nossa musiquinha de fundo, né? Para a galera não se sentir aí... Para a galera não se sentir solitário, tá? Mas vocês fiquem tranquilos, tá, galera? Que vai baixar. Baixar. Parece que o governo está entrando com uma liminar agora. Que vai baixar a gasolina em 25%, tá? Isso é... Ó, vou falar aqui. Primeiro canal do Brasil. Anotem aí. Anota aí. Abre o bloco de notas, anota aí. Dia 1º de 5 de 2024. Eu vi o André da Chipiarte falando. O governo vai baixar a gasolina em 25%, tá? O litro vai ser 750ml a partir do mês que vem, tá? Então a gente tem isso aí, né? Mais um aumento de gasolina. Podem anotar. Podem anotar aqui. Podem me cobrar depois. E nós temos aí, cara, picanha com tornozoleira eletrônica. Só no governo Lula. Só no governo Lula, galera. Picanha aqui, ó. Picanha. 152 reais, 93 pila. Aqui uma peça de picanha é entre 85 a 110 pila aqui na Estância Velho Rio Grande do Sul. Não se briga com o Moraes. A gente se une a ele e o Tarcísio. Cara, vale lembrar que muitos desses canais aqui, eles distorcem as falas do Tarcísio. Eles querem ver o Tarcísio brigando com o Bolsonaro. Recomendo a vocês lerem lá a notícia completa. Porque não é como se os dois fossem pegar as mãos um do outro e, tá ligado? E procriar e ter um filho e vai nascer o Stalin. Não. Calma. 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 O Tarcísio está indicando estar no lado certo. Apesar de que eu fiz um vídeo aqui no canal falando que eu tenho alguns receios do Tarcísio. Mas ok. Ok. Vambora. Vambora. Por que o jovem brasileiro quer se mudar de país? O Estadão tá fazendo aqui, né, cara? Levantamento exclusivo feito pela Real Time Big Data ao blog de dados em dados. Do Estadão mostra que 67% dos brasileiros, entre 16 e 35, sairiam do Brasil caso pudessem. Caraca, eu fico pensando assim. Como que os caras não chegam numa conclusão, tipo assim. Como que eles acham isso estranho? Ah, estranho que 67% da população não quer ficar no bostil. E aqui tá aqui, né, cara? Se há um consenso que congrega bolsonaristas e lulistas das camadas mais jovens da população, há vontade de abandonar o país. A completa falta de crença na melhoria da situação brasileira faz com que muitos jovens, independentemente da classe social, sonhem em buscar oportunidades em outras nações. Salários baixos, medo da violência e pouca qualidade de vida são alimentos que mais motivam brasileiros a querer emigrar. Tipo, sim, caralho! Vocês acham que isso é pouco? Vocês acham que isso é pouco? Salário baixo, medo da violência, pouca qualidade de vida. Vocês acham que isso é pouco? Porra, irmão! Vocês, meus queridos, meus queridos, nunca procriem no Brasil, cara. Vão embora dessa merda, caralho. Vocês que são jovens aí, que não tem família, que não tem nada segurando vocês, não criaram raízes aqui dentro, vão embora, caralho. Porra, vão ficar aqui no bostil mesmo, cara? Pra pagar mais de 50% de tudo que você come, vê, cheira e sente pra porra do governo, cara? Pra sustentar um bando de filho da puta que tá lá ganhando 50% por menos? Enquanto tá ali se fodendo, cara? Porra, vai embora daqui, jovem. Vai embora, cara. Porra. Mas aprende o inglês primeiro, né, filho da puta? Ah, André, não tem dinheiro pra aprender inglês. Porra, vai abrir o YouTube, bota como aprender inglês agora. Curso ao vivo, técnico, não sei o que. Pô, cacete, cara. Ah, André, eu acho difícil. E você é assim, você tem que morrer, você vai morrer aqui nessa merda desse país, em cima da porra da maca do SUS, filho da puta. E eu torço que isso aconteça pra você mesmo. Ah, André, que eu não tenho dinheiro pra fazer o curso de inglês. Porque joga, se tu quiser aprender, você aprende e aprende de... Se você, filho da puta, tá olhando essa merda desse vídeo, quer dizer que você tem acesso à internet de alguma forma. E se você tem acesso à internet de alguma forma, você aprende de graça. Você aprende de graça, caralho. Ah, mas eu não sei. Você merece morrer dentro, em cima, de uma maca do SUS, dentro do Bostil, cara. Porra, fuja... Não é nem sair do Brasil. Não é nem emigrar. É fugir. Fuja. Fuja enquanto há tempo. Fuja enquanto há tempo. Talvez seja tarde pra mim. Ou talvez eu esteja a um tanque e meio de gasolina de poder fugir do Brasil. Vocês eu não sei. Vocês eu não sei. Então, vambora. Passei hoje no pátio lotado da Build Your Dreams, né? Da Babes Lundê, né? Todo empoeirado. Estranho, já que afirmo que tem fila de espera. Eu fico imaginando quem são os orangotangos consanguíneos que estão comprando um carro que quando a bateria dele viciar, vocês vão ter que gastar o preço de um carro novo para trocar a bateria. E isso poderia ser da Tesla. A minha crítica aqui não é a Build Your Dreams, a BYD. Ai, comprei um carro do quê? Comprou um carro qual? BYD. Hã? Dá pra mim então, filho da puta. Porra. Caralho, cara. Essas merda desses carros aqui. Essas merda desses carros elétricos aí, cara. Eu quero ligar meu carro, irmão. Eu quero ligar meu carro. Eu quero ligar meu carro. Eu quero dar aquela acelerada, assim. Eu quero dar uma acelerada, irmão. Eu quero dar uma acelerada. E eu quero que uma morsa exploda, velho. Eu quero que uma morsa exploda. Sabe por quê? Porque eu vejo um filho da puta que compra um carro elétrico hoje dentro do Brasil. Pra mim é filho da puta. Você comprou um carro elétrico? Pra mim você é automaticamente um filho da puta. Sabe por quê? Porque tem crianças sendo escravizadas em minas de lítio pra extrair essas porra aqui. Pra você pagar uma de gostosão. Falou que você está lutando a favor do meio ambiente. Pra mim você é um filho da puta. Pra mim você é pior do que o cara que está lá acelerando uma F-250, irmão. Eu estou aqui andando com a minha Evoque blindada aqui na instância velha. E eu acelero ela. Hum, aquele cheirinho de diesel queimado. Sabe o que eu quero? Hum. Eu acelero. Hum, hum, hum. E a morsa está lá no Ártico. E ela explode, tá ligado? Porque a camada de ozônio abriu e jogou um raio em cima dela. Ela explodiu. Foda-se, caralho. Mas pelo menos eu não estou pagando de gostosão na internet. Meu Deus, meu. Build your dreams. Build your dreams, teu cu. Quando essa porra desse carro daqui a 5 anos fuder essa bateria aqui, irmão. Sabe o que vai acontecer quando fuder essa bateria? Sabe quando fuder essa bateria você vai... Ô, e aí? Troca num Chevette 76. Troca num Chevette Tubarão 76, irmão. É? Troca num Santana 2000 com motor de Fusca. Não vou nem conseguir trocar, cara. E o pessoal fala, não, tem fila de espera. Mas os carros estão tudo aqui, ó. Os carros estão tudo aqui, ó. Estão com dois dedos de poeira em cima deles. Vamos lá. Tutores de animais se reuniram nesse sábado, dia 27, no aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, em protesto pelo Cão Joca. Morto na segunda-feira, dia 22, enquanto era transportado num avião. Porra, que bando de filho da puta, né, irmão? Porra, é outra gente que... Cara, eu não consigo, cara. Pai de pet, cara. Pai de pet com carro elétrico. Caralho, velho. Porra, velho. Sabe qual é que era? Filho da puta? Filho da puta não tá fazendo manifestação pra falar por que que tem 70% de poço um feijão? Ah, não. Não, mas porra, a merda de um cachorro. Cara, eu adoro animais, tá? Eu adoro animais. Eu hoje levei minha gata no veterinário, dia 1º. Fui no feriado, minha gata ficou mal, cara. E eu fui lá gastar... Fiz speedrun pra gastar 400 reais. Eu adoro animais. O meu grande problema, o meu grande problema que eu vejo é que já tão fazendo mais de 20 leis por causa do cachorro Joca. E o gurizinho que a gente mostrou no começo da live que é a única porra que ele quer um ventilador e um mosquiteiro não tem ninguém reclamando por causa do piazinho que mora no Maranhão e quer uma porra de um mosquiteiro e um ventilador, irmão. Não, vamos criar 150 mil leis pra defender os animais. Defender os animais é bom? Claro que é bom. Só que não tem como a gente lutar primeiro pra problemas de verdade? Não tem como a gente brigar primeiro pra problemas de verdade? Não tem como a gente... Sabe, vamos brigar com problemas reais primeiro, cara? Não, cara. Eu vejo essa porra, cara. Eu vejo essa porra. E me desculpa, cara. Me desculpa se eu vejo um negócio desses e eu fico puto, cara. E eu adoro cachorro. Eu cresci com cachorro, com gato, minha vida inteira, cara. Fui hoje. Levei hoje a minha gata na porra do veterinário. Ela passou mal. Ela vomitou umas duas, três vezes ali. Levei no veterinário. E gastei 400 desconto, cara. E gastei mil. Gastei 10 mil se precisar, caralho. Entendeu? Só que porra, cara. Eu acho que nós temos problemas melhores. Eu vi um cara comentando ali no Twitter que eu, infelizmente, não posso mostrar o nome dele porque é um nome que foi complicado ali onde, literalmente, eles mataram o filho do cara pra roubar os órgãos do cara. E o dono do cachorro Joca tá conversando com o ministro do governo do Lula hoje. O dono da porra de um cachorro está conversando com o ministro hoje. E pais que perderam a porra dos filhos. Foda-se. E aí tá acontecendo de novo aquela mesma masturbação infinita do governo querer apelar pro coração. Tá ligado? ICMS IPI IVA IBS Com a união dos seus poderes Sou Joel Taxade Tá ligado? Porra, cara. Parece que o pessoal quer apelar pro coração. E beleza, cara. Pô, adoro cachorro, adoro gato, adoro animais. Tá ligado? Só que, cara, me dá um negócio que eu fico pensando assim Vocês estão ligados que aqui no Rio Grande do Sul vocês estão ligados que hoje dia 1º do 5 de 2024 tem algumas cidades do Rio Grande do Sul que estão embaixo da água? Vocês não estão sabendo disso, né? Vocês não... Amanhã, amanhã ou depois quinta ou sexta ou sábado vocês vão começar a ver as notícias. Dezenas de pessoas morreram de novo Milhares de cabeças de gado morreram afogadas Mil boi ou um cachorro Não tô querendo relativizar aqui Não estou querendo relativizar O que eu estou querendo falar é A vida de um cachorro vale mais do que uma criança? A vida de um cachorro vale mais do que uma criança? Porque quando mataram o filho do cara lá pra roubar os órgãos aí ninguém falou nada Aí ficou assim Foda-se Mas agora o governo tá com uma vontade tão grande pra sinalizar que eles são bonzinhos Pra sinalizar como eles são bonzinhos Que eles vão usar essa merda desse cachorro como uma moeda de troca Eles vão usar como uma bandeira da paz e da alegria e da união entre os povos Sabe? E é uma merda Eu já perdi animais Eu já vi bichinho meu que eu fiquei quase 20 anos com o bichinho morrendo na minha frente, irmão Sabe qual é que era? Eu tenho coração O grande problema é que eu não vou trocar a vida de um cachorro por uma vida de uma criança, filho da puta Me desculpa, cara Me desculpa, cara Porra Ai, cara, eu tenho que me controlar mais nessas lives aí, cara Porque uma hora dessas eu vou infartar ao vivo Se for infartar ao vivo Monetizem o clipe E manda o dinheiro pra minha esposa, tá, cara? Porra Tchau Tchau Tchau